Eu tô fazendo esse vídeo porque eu recebi um comentário a respeito de um vídeo anterior em que eu falava sobre esse tema. Mas peraí, primeiro vamos rodar a vinheta. A inserção que você tem dois estágios do Trabalhador, todo mundo tem um tempo de... Se tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado, aqui no vídeo. Como é depender financeiramente do marido? O que fazer diante dessa situação? Essa pergunta foi uma pergunta que eu recebi de uma pessoa aqui que faz parte do nosso canal, de uma inscrita, e ela me perguntou, o que você faria na minha situação? E o que eu respondi pra ela é o que eu responderia pra qualquer pessoa que viesse tratar comigo desse tema. E por isso que eu quis deixar esse vídeo aqui pra vocês, porque eu acho que tem muita gente, às vezes, que sofre essa situação, só que tem vergonha, tem medo de expor essa situação. Eu tô vivendo essa situação, acho que muitas vezes a maioria dos casos é por vergonha. E pode ser que tenha essa dúvida e não tenha coragem de perguntar. Então, o meu conselho, o conselho que eu dei pra ela foi o seguinte. No caso dela, ela dizia que muitas pessoas criticavam ela por ela viver só em casa, trabalhando, fazendo serviços de casa e não trabalhando fora. Só que ela me dizia que ela gostava da vida que ela tinha, que ela gostava, sim, de viver dessa forma em que o marido trabalhava e que ela cuidava da casa, que também é uma forma de trabalho. E muitas vezes, muito difícil de ser reconhecida por todas as pessoas que vivem na casa. E eu falei pra ela o que eu vou falar pra vocês e por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode ficar olhando... Eu vi na situação dela que ela tava muito preocupada com o que as outras pessoas iam dizer dela. Porque as pessoas estavam julgando ela por ela... Ela dizia que ela tá achada de folgada, de viver às custas do marido. E eu acho que... Eu já falei isso algumas vezes, mas eu volto a dizer. Eu acho que a gente não pode viver pensando na opinião dos outros. Viver em decorrência do que os outros vão achar da gente. O que eu disse pra ela é o que eu vou dizer pra vocês. Você primeiro tem que olhar a tua situação. O que você sente dentro de você. Por o que eu vi, eu vi que ela se sentia muito bem trabalhando em casa. Fazendo o trabalho de casa. E o marido fazendo o trabalho fora e recebendo por isso. A única coisa que incomodava ela eram os julgamentos dos demais. Então, eu acho que se você tá numa situação como essa... Se você vive bem dessa maneira... Se você tá feliz... Foi o que eu falei pra ela. Se você tá feliz dessa forma... Não é porque os outros dizem pra você... Ah, você é folgada, você vive em função do dinheiro do teu marido. Você não trabalha. Que você vai ter que trabalhar. A vida do casal é vocês dois. E se vocês estão bem dessa forma... Por que pessoas que não fazem parte dessa relação... Que na verdade é você e teu marido e os teus filhos. Se você tem. Se você não tem, você e teu marido. Por que as outras pessoas têm que ficar se intrometendo? Ela dizia também que as pessoas falavam. Sempre as pessoas... Vocês veem? Sempre as pessoas opinando, opinando. Diziam pra ela que um marido... Ele sempre valorizava mais uma mulher que trabalhava fora... Uma mulher independente do que uma mulher que trabalhasse em casa. E eu, sinceramente, eu discordo completamente disso. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar pra gente mesma. E eu volto a dizer isso. Se ela tá bem nessa situação... Não é porque os outros falam pra ela que ela tem que mudar... Que ela tem que mudar. Agora, pode acontecer uma outra situação. Pode acontecer, sim, que o marido trabalhe fora. E que você, hoje em dia, por qualquer motivo... Como foi o meu caso, que vim pra cá. Que deixei o meu país. Que deixei o Brasil. Que vim pra cá e não exerço a minha profissão. Não trabalhe por esse motivo. E muitas vezes, sim, sinta vontade de fazer algum trabalho. Embora não seja exigido, não é? Se é que se pode dizer isso por parte do meu marido... Essa vontade nasce de dentro de mim. Então, aí eu acho que a gente não tem que olhar pro que os outros falam. Não olhar pro que os outros pensam e dizem sobre a tua relação com o teu marido. Você tem que olhar primeiro pra você. Se você tá bem dessa forma... Não é porque os outros te chamem de qualquer nome. De um nome que seja. Que você tem que se deixar levar por essa opinião. Você tem que, sim, olhar pra dentro de você. E ver como é que você se sente. Você se sente bem, estando em casa e tendo só o teu marido trabalhando. Você não se sente mal com essa situação? Se você não se sente mal com essa situação... Se você se sente bem... Você tem que continuar dessa forma. Agora, ao contrário. Se você vive nessa situação... E por muitas vezes você gostaria de ter um outro trabalho... E até esse momento não surgiu essa oportunidade... Nada impede que você possa ir buscar esse teu sonho. E ir atrás desse teu objetivo. Você tem esse objetivo dentro de você. Eu acho que não é porque as outras pessoas possam te dizer ao contrário. Ai, não, tudo bem. Que bom. Que ótimo. Que maravilha. Continua assim sem trabalhar. E deixa só o teu marido trabalhar. Não. A pessoa mais importante... Somos nós mesmas. Não é a opinião dos outros nem dizendo que a gente é folgada. Nem dizendo que a gente tá bem. A gente tem que olhar pra dentro de nós. E ver qual é a situação que nos faz sentir bem. Se é a situação de permanecer em casa com o marido trabalhando. E você permanecer muito bem. Ou então não. É uma situação momentânea. Você busca, sim, um outro objetivo. Mas é isso que tá acontecendo hoje em dia. Então, a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje é essa. Não olha pro que os outros vão dizer. Olha pra dentro de você. Vê o que você sente de verdade. E a partir daí é que você tem que tomar a tua decisão. De, sim, trabalhar fora ou não permanecer em casa. Fazendo os trabalhos de casa. E vivendo uma vida feliz com a pessoa que você tem do teu lado. Eu espero que de verdade tenha dado pra ajudar vocês. Eu acho que esse assunto é um assunto muito delicado. Eu acho que muitas pessoas passam por essa situação. E eu, enfim, por ter vivenciado tudo isso. Eu acho que eu posso estar aqui ajudando vocês dessa maneira. E tentando mostrar pra vocês o caminho que foi o que eu fiz. E que foi a partir daí que eu comecei a enxergar a vida de outra forma. E comecei a me sentir muito melhor. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijinho pra todo mundo. Tchau, tchau.